Olá pessoal É só para não, querido Olá pessoal Ajuda a marido e cala a boca Chamada e trabalhões Raboteiros e zumbi É razão de um povo sofrido Fala bem, fala bem minha Luanda Fala bem, fala bem minha Benguela Fala bem, fala bem minha Luanda Fala bem, fala bem minha Catum Ajuda a marido e cala a boca Chamada e trabalhões Raboteiros e zumbi É razão de um povo sofrido Fala bem, fala bem minha Luanda Fala bem, fala bem minha Beguela Fala bem, fala bem o meu ouvido Fala bem, fala bem a Catum Fala bem, fala bem minha Fala bem, fala bem minha Avidas a curar não impressione Fala bem, fala bem minha E as a estudiaba, olha com minha Fala bem, fala bem minha Caraca e solst hackers e criação Fala bem minha Muito bom! Música Troque santeiro, não é ilusão Chama por retradição Viva a vida, siga em frente E não tenha problemas com quem fala Oh, fala bem, fala bem minha comanda Oh, fala bem, fala bem minha bela Oh, fala bem, fala bem o meu ouvido Oh, fala bem, fala bem a catubela Ajuda a marida e cala a boca Chapada e trapalhões Raboteiros e zogueiras Ação de um povo sofrido Oh, fala bem, fala bem minha comanda Oh, fala bem, fala bem minha bela Oh, fala bem, fala bem o meu ouvido Oh, fala bem, fala bem a catubela Dessa manhã ela é a camina No corpo me criando Só de ficar que não sabe a bola Sempre a subir Você vai subir Você vai subir Você vai subir Você vai subir E você vai subir Diz o de tanto popular Eles têm a que encontrar Falando do que falar E tenho orgulho em ser ambulando Oh, fala bem, casa querila Dari que te amo Oh, fala bem, oh, fala bem Oh, fala bem, casa querila Dari que te amo Oh, fala bem Sempre a subir Sempre a subir Sempre a subir Sempre a subir Sim, sim, sim